E aí pessoal, beleza? Eu sou o Círio e tô aqui pra cantar a música 50 Fatos Sobre Mim pra que vocês me conheçam aí um pouquinho melhor. Então se liga aí. Nome completo, Maurício Círio, mas é de Círio que você vai me chamar Sou mais um filho, um filho da mãe, que ao 50 vou engravidar Eu também acho, mulher de aço, eu nasci no dia 26 de março E me criei feliz e alegre, fazendo aniversário no dia de Porto Alegre O meu pai era um cara legal, eu brincava de tiro, ele era policial Mas no meio da noite, algo fora dos planos, ele foi embora, eu só tinha 12 anos Sempre gostei de jogar bola, só fui rodar na autoescola Meninas não me dava bola, nem nerd eu era, fazia cola Mas era bom em português, tinha uma banda, ensaiava todo mês E comecei a compor, falando de rock e coisas de amor Já fiz curso de barmer, mas não cheguei a ganhar, sei Aprendi a fazer drinque com cereja, mais do que o resto mesmo é de cereja A minha só que eu achar que eu sou psicopata, só porque eu prefiro sempre aquele autor que mata São o suspense ou o terror? Eu topo games, livros, animes, o que for Nunca gostei de acordar cedo, no escuro eu sempre tive medo Não sei se vi fantasma, ou se eu estava bêbado O meu medo de outubro já venci na tirolesa Muitas vezes a loucura é uma cura pra fraqueza Eu tenho sorte, nunca fico na fossa Com minha namorada eu já morei em Ponta Grossa Larguei o emprego, criei o canal Formado em jornalismo e marketing digital Hoje eu trabalho como frila, eu tive que entrar na fila Nós faço tudo com paixão, música, internet, jornalismo, opinião Agora a gente vive em Caxias do Sul, perto da família e dos amigos antigos Posso dizer, eu tenho o privilégio de ter amigos desde os tempos do colégio Eu acredito em energia positiva, não é segredo que o reggae me cativa O meu primeiro álbum vem com essa batida Trazendo mais amor para a sua vida Já ia esquecendo, eu tenho péssima memória Por isso vou largar mais uma frase aleatória Qual que era a frase mesmo? Qual que era mesmo? Qual que era a frase aleatória? Lembrei Eu leio três ou quatro livros ao mesmo tempo Por isso nunca terminei o teu governo Às vezes sou mais criança que um bebê de proveta Um amigo quebrou o dedo apertando a minha teta Eu tenho um prêmio com meu nome Um troféu pra quem mereça Ganha quem compartilha Da mesma doença Eu sou atrapalhado, mas não guardo mágoa Já rasguei a calça pulando a poça d'água Eu tenho vinte e seis, não pago minha entrada Eu já brinquei de rama com a minha gravata Já quebrei o braço correndo pra não apanhar Escoveguei na folha e pá No carnaval de bagunça eu já não sei, eu sou divete Já virei a noite assistindo Breaking Bad Vou de mulher pro shopping no desafio da gincana Bebi velho barreiro quando não tinha grana O meu está na praia, eu pego a neira Quatro bolsas de soro Na minha veia sempre fui muito mimado Até um pouco egoísta Acabulei uma porta no meio da pista Eu tinha medo de cachorro, hoje eu amo animais Tenho umas duzentas músicas e todas são legais Aprendi a fazer churrasco e chimarrão no Paraná Meu cabelo comprido na facu eu fui bordar Eu sou competitivo, quando eu quero eu vou à luta Eu sei perdoar, também sei pedir desculpas Mas eu não sou perfeito, sei que nunca vou ser Só sei que ainda tenho muita coisa pra aprender Obrigado por assistir esse vídeo até o fim Esses foram 50 fatos sobre mim A gente se vê aí no próximo vídeo do canal Dê like, inscreva-se, compartilhe Tchau Canta das crônicas Mesmo com arma na cabeça, eu não entendo a sua crença Eu respeito as diferenças, mas isso já é doença Não entendo ideais de assassinos radicais Só sei que não podem mais conviver em sociedade Não tenho medo de extremista, também sou um jornalista Com um violão na mão, eu respeito ao corão Mas repudio esse grau de fanatismo irracional Os muçulmanos são humanos, nada fora do normal